Veja o momento em que o homem passa tranquilo pela cantina da escola A câmera de segurança flagra ainda ele pelos corredores carregando parte do material furtado De acordo com a polícia, o homem roubou ventiladores, produtos de limpeza, alimentos, botijões de gás e um carrinho de compras O crime foi de madrugada e os funcionários, ao chegarem para trabalhar, perceberam que o portão da escola estava com sinais de arrombamento e chamaram a polícia